por que as pessoas clareiam o ânus? é por uma questão estética? também, também, mas é isso mas faz o que é laserzinho? o clareamento anal é o que é laser? tem tudo tem laser, tem formato, tem tudo tem laser, tem formato, tem tudo também por conta do que tem feito da pornografia mas faria assim, você acha que isso é uma coisa, é real assim, a estética é legal não dá pra você dar uma olhadinha aqui pra você é tipo, não, mas rola essa parada sabe o que o Niso fala? porque, olha só o clareamento anal, ele não fica rosinha, ele fica branco o Niso fala, gente, não é bizarro? e é verdade, tipo, você vai ver uma coisa toda branca, se fosse ainda rosinha e o problema é que isso também é preconceito, né? da onde que... pera, vou falar uma palavra, a b**** tem que ser rosa da onde, gente? e por que as pessoas não ficam assim imaginário? acho que é no ânus mesmo acho que eles não... na vulva não tem clareamento tem tudo clareamento e essa coisa eu nunca... esse pigmento essa coisa de você ter falado da vogue das vulvas vogue das vulvas tem vulvas diferentes e elas mudam ao longo do tempo eu gosto da vida sexual não vai ser a mesma com vinte, trinta, quarenta, cinquenta vai mudar depois da gravidez é uma gente, é importante que os homens saibam disso também porque assim, o seu apetite sexual com vinte e cinco é um... é um... com trinta e cinco, acho que tá meio meh, né? só melhora, amiga, vamos lá só melhora, você vai desencanando eu acho, em nossa sexualidade mas tem a questão da lubrificação, né? a mulher não vai ficando mais seca por causa dos hormônios mas aí, lubrificante artificial é vida e tem cores e sabores eu acabei de lançar uma lirinha com sete produtos gente, é vida você ficar assim, sexo com dor a não ser que você queira tipo BDSM, ok, tua opção mas gente, você tá cortando ali BDSM, desmembrando as... é... o sadomasoquismo você fala assim, não tem a vogue da... me deu um branco agora, né? você fala assim, não tem a vogue das vulvas mas eu acho que talvez tenha porque por exemplo assim, você lembra que antigamente tinha playboy e aí meu amor era uma mata atlântica o negócio, né? corte de dois cortes de todos os tipos selecionados por duas mentes insanas curtam, compartilhem, comentem e chega mais! vai, pô